Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha, Cairana Pinheiro invadindo aí o Instagram da Prefeitura Municipal de São Domingos pra deixar um recado especial pra você que nos acompanha. Tá chegando o Dia das Mães e nós estamos com uma ação linda, que inclusive você pode participar. A ação é de casa com as mamães sandominguenses. Como assim, Cairana, eu posso participar dessa ação? É só você gravar um vídeo de 30 segundos, não mais que isso, tá bom? Marcar a hashtag AmorDeMãeSD e também o nosso arroba PrefeituraSãoDomingosMá e também arrobaCultura.sd. Olha que legal! Tem premiação, viu? Primeiro lugar, R$500, segundo lugar, R$300 e terceiro lugar, R$200. Você não pode ficar de fora, tá bom? Grave o seu vídeo de 30 segundos, não pode passar disso, tá bom? Que você já está participando da nossa ação tão linda, tá bom? Não fique de fora, eu quero ver todos os vídeos.